Se no seu pet shop é o seguinte, acontece a seguinte situação Ah, quando eu tô no pet, vende bem, tá show Quando eu não tô no pet, não vende nada E aí você vai cair em um problema que é muito básico A sua empresa nunca vai crescer Porque você vai estar sempre, você vai estar sempre precisando Você vai estar sempre e ter que estar presente na sua empresa Pra que ela aumente o faturamento A sua empresa, ela precisa girar sem você Ela precisa acontecer sem você Isso é um segundo passo, tá O primeiro passo quando você abre, você vai estar ali, você vai estar no operacional Mas você tem que visualizar a sua empresa funcionando sem você Ela operando sem você Isso é o segundo ponto do empreendedorismo Porque nenhuma empresa cresce, escala com o dono participando do operacional Então quando você cria uma estratégia de vendas É mais fácil pros seus clientes seguir, pros seus, pra sua equipe seguir essa estratégia Exemplo Olha, a gente vai fazer uma ação aqui De lista de transmissão Toda quarta-feira a gente vai mandar uma lista de transmissão Que a gente vai, por exemplo A gente vai falar Na semana 1 de serviço Na semana 2 de produto Na semana 3 vai ter uma promoção E na semana 4 a gente vai falar sobre uma novidade que chegou Então você já criou uma estratégia de vendas Você já deixa pronto Como que vai, como vai ser Deixa pronto Como tudo isso vai funcionar Você já deixa, por exemplo, os textos prontos Você já deixa as fotos prontas Vídeos, o que quer que seja Só que quem vai executar essa estratégia é a sua equipe Você criou toda a estratégia Mas quem vai executar a sua equipe E aí E aí E aí